Bom dia pra você, aqui quem fala é o Kel E aqui é a Laura Hoje a gente vai ver Como quebrar o Kel Hoje a gente vai ver porque você não deixa o pai sozinho com a criança Nunca, eu nunca farei isso Nunca voltarei a fazer porque a última vez que eu saí Ele afogou o Anthony na piscina Não, eu fiz ele com o Etervaldo Eu coloquei a camisa, amarrei na cabeça dele Postei lá no Insta do Tony Vai lá ver E Daily Vlogs está saindo, gente, no mínimo 2 ou 3 por semana, mas é no outro canal Então se você quer Daily Vlog Daily Vlog apenas Primeiro link na descrição Agora vamos ver porque a gente não deixa o filho sozinho com o pai Primeiro, o pai transforma a cabeça do filho Num kiwi Ai, que bonitinho É a cabeça do Anthony Furi, não é? Não parece ele? Parece, formato, pouco cabelo A pouca telha, como falam Já gostei, que aqui na verdade Kiwi a gente não compra, mas maçã vem com esses selinhos Dá pra fazer, mas maçã aí não vai parecer uma maçã Eu estou burrando A gente vai ter que, pois é, não entendi, a gente vai ter que comprar um kiwi A gente vai ter que comprar um kiwi A gente vai ter que comprar um kiwi E por que eu estou apoiando uma ideia dessa? Porque é só um adesivo? Não vai fazer mal pra ninguém Ai meu Deus do céu Meu, tá sensacional, véi Tá sensacional, é com o que? Com lápis de olho que ele fez? Gente, desde a gravidez Vê ficou muito bom, véi Eu separava umas fotos nesse estilo, assim, de inspiração Pra fazer quando o Anthony ficar maiorzinho E tipo... Ficou muito bom, véi Essa com certeza entraria nessa minha galeria de fotos e inspirações Já tá na hora de fazer, ele tá quase sentando, gente Quase ficando sentado Ai meu Deus do céu Essa eu posso salvar a certeza É certeza que vocês vão ver uma foto dessa do Anthony Com barba e sem barba, véi Olha que fofura Esse eu achei difícil de fazer A gente não sei como é que a gente faria tudo com espuma Sabão em pó Eu que não posso ficar sozinho com o menino A outra que vai ter sabão em pó pra fazer espuma Ai é aquela que vira assim Mas as roupinhas dele vai sabão em pó Por que eu não posso ficar sabão em pó? É, vou estar no olho dele Por que eu não posso ficar sabão em pó no olho da criatura? Mas esse é um desafio Ele fez sobrancelha nessa primeira, véi Olha isso, que coisa fofa, véi Com barba e sem barba Com cara de mais velho E o carinha de bebê Cara de mais velho Muito bom, véi Vontade de desvagar Esse tipicamente eu improvisando Meu Deus, vai ter que cortar Não sei, se o outro quiser ter o cabelo grande vai ser complicado Não, mas se bem que é liso dá pra sair de boa Mas olha isso Esse lacre aí, meu filho Esse eu ia brigar Porque a chance de quebrar o cabelo da menina Esse aqui tipicamente eu faria, facilmente Eu também Mas eu não vou deixar a menina presa no mês Não, ele irrita fácil O Antony irrita fácil Você ficar segurando ele já irrita Imagina você prender ele alguma coisa Vai ficar chorando E ele também não tá engatinhando Esse aí já tá engatinhando Mas já é uma dica pra gente Já é uma dica, tá vendo? É uma solução Meu Deus, a gente é um perigo Essa daqui eu gostei Essa eu já tinha visto só que uma bebezinha menor Com menos cabelo Com muito cabelo Ele colocou na ponta do aspirador a Xuxinha Puxou o cabelo dela e... E prendeu, acabou Muito fácil, véi Acho que tem que testar isso comigo, Kéo Salão de beleza do Brasil fica aquém desse tipo de tecnologia Olha o penteado, olha o penteado moderno Tecnologia aí, mano É muito moderno, é muita modernidade Dá pra fazer com o Antony também Gente, olha isso O que que eles usam pra fazer esse negócio branco? O que que fez o cabelo? Era o dia do idoso na escola do menino Aí vestiram ele desse jeito Tadinho, véi Eu só tô tipo aqui parada Aí é muito mico, mano Não, é não Se todos os outros forem... A gente já tá grandinho Aí não, vou tirar foto Me dêem dicas de como é que eu faço essa paradinha branca aqui do lado Ensino aí Gente, vai sair um vídeo só disso do Antony Aguardem Isso Ela queria brincar de balanço em casa O pai foi lá e virou o balanço dela Acho justo A chance disso dar ruim pra ele é muito grande Porque ela já tá perto do chão Ela não vai cair ali só... E você cai em cima dela? Não E a coluna dele? Como é que não... A coluna dele, as pernas ali se abrirem, ó Se uma cadeira descorrega já era Não, basta acertar e tem que participar Olha isso Isso aqui, véi Três pedacinhos de papelão Zup, 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 zup Meu delineador faz isso Não, véi Que o papelão ficou mais engraçado Não, eu tenho uma É, 3D Eu tenho algo parecido com essa Bebê cabeludo Bebê cabeludão, mano É, empresta um pouco de cabelo pro Anto Olha só, você não tem medo É uma menina É uma menina Tá com o lacinho Hehehehe Que gracinha Isso Eu geralmente faço Não nessa posição Mas é porque o bebê, ele tem uma posição que ele gosta e é o que acalma ele Nesse caso aí, calhou Sim Ele tem que segurar ele de barriga pra baixo Eu geralmente, é quando ele tá chorando e quer amamentar e na hora que eu tô comendo Aí eu coloco ele, coloco o prato em cima e segue vidro Nos primeiros dias é a coisa mais incrível, você segura o bebê com todo o cuidado do mundo Vai passando o tempo, você tem que fazer as coisas e o bebê não vai deixando Você coloca ele nas costas, vai, você segura pelas pés, você vai fazer Esse é a alterofilista É tipo essa uma das coisas, ai Oh Bombadão A barba assim por fazer, entendeu? Ele não fez de manhã Por fazer? Muito tempo de barba essa daí Já tinha que ter feito E essa sobrancelha aí, com cara de mal E a fralda da Minnie Da Minnie E a Minnie na fralda E a Minnie Ele tá numa piscina jogando Isso Tem uma servindo a cerveja Por que? Uma segurando a toalha E o outro Encontrou ele? Não sei Porque é o dia dos pais Então, nada mais disso Chantagem no dia dos pais Dia das mães eu também quero isso Acho super válido Super válido Tadinha Fez o bigodinho de Chaplin, tá ligado? Não, e o bom que eu acho que ele não foi intenção Mas a orelhinha da paletinha que ele tá Tá atrás dos netinhos com Essa cara acho que foi assim Ou de Hitler Não, de Chaplin É Essa a gente já viu O bebê Poqueco Quem faz isso com o bebê, mano? Alguma alma muito divertida, velho De rocha Aquelas coisas que você coloca a mão e sai Você coloca a mão e sai um monte de pinguinho e faz a forma ali E o bebê tava rindo, pelo menos isso O bebê rindo Se divertindo horrores Que da hora Aquelas ideias que Se for de vagazinho tem Tá na grama, então tá de boa Não, se for de vagazinho e tipo O bebê só vai fazer E provavelmente você ia tá dirigindo e eu ia tá com o Antoni ali na frente E ali atrás ia tá de boa Bebê pequeno Ele não pode ficar com a mão solta, senão ele fica irritado e ele fica batendo muito na cara Não tem controle Às vezes você faz um pacotinho O que que ele fez? Ele pegou uma calça que era maior Colocou lá em cima e prendeu os braços Não sai mais nunca Não sai mais nunca Se eu tivesse visto essa foto antes Que a gente tipo no desespero quando ele tava chorando muito A gente fazia um pacotinho Um pacotinho Amarra e tal Com coelho, não sei o que É enrolado É difícil Vive soltando Com calça gente, só sobe Minha tentativa de ser babá A criança tá lá no cafundó da ajuda Esse é muito preguiçoso Ele tá de boa, tá curtindo o dia É uma cerveja ali do lado A esposa chegou em casa e encontrou o marido dela nessa situação Ele não conseguiu fazer o bebê dormir provavelmente Ele dormiu E desmaiou no chão de tão cansado que ele tava Meu Deus, nossa hora vai chegar ainda Não, mas ontem teve uma situação parecida com essa comigo Entrou uma muriçoca no meu quarto Aí eu tava mais tarde editando Aí eu entrei e entro no quarto Tá a Laura deitada Segurando a raquete Aquela raquete de matar a muriçoca Aí eu entrei no quarto Fui deitar e ela acordou né Sonâmbula, claro Matou a muriçoca? Não, matei não Toda pistola, matei não Aí me deu a raquete e coloquei no canto Você vê a preocupação que a gente tem uma muriçoca Deixa a gente assim agoninhado Tem que matar senão vai ficar Vai picar o bebê É, a gente já ficou quase uma hora Os dois tentando matar uma mesma muriçoca Porque senão ele ia picar o bebê né, velho? A gente não quer que isso aconteça Mas dormir com a raquete na mão foi Gostou das fotos, gostou do vídeo Espero que você tenha gostado Não esquece, temos canal de Daily Vlog Apenas Daily Vlog Só vai lá se você quer Daily Vlog No link da descrição E segue a gente nas redes sociais Instagram, Twitter, Facebook Eu uso muito Twitter e a Laura usa muito Instagram Que é o reactlalauoficial E pra ver a foto do Anthony, Tony e Luiz oficial E até a próxima Tchau Tchau